Música Bancada PLP lamenta a carta circular na Belimita Zornalista atua acesso à informação em Hospital Nacional Guido Valadares. Bancada posição PLP e Parlamento Nacional crítica superior ao Hospital Nacional Guido Valadares relaciona a carta circular na Belimita Zornalista atua acesso a qualquer informação em Hospital Nacional. O PLP atitude e referência contribui para o Índice de Liberdade de Imprensa Timor-Leste com a posição topo nulo para a rua nulo a usinação atuação do aluno. Ligado ao assunto de saúde, crise e assunto de saúde, o Hospital Nacional Guido Valadares revela a verdade ainda. Proibição da mídia local. Eu me sinto chocado de ter proibição da mídia local atua cobre notícia cera relaciona o boto e o inibia acontece e a NGV. Circular ida a rússi diretora executiva dificulta a transparência na responsabilização e não impede o público até na lulós a rússi crise e o setor saúde. O PLP exige para o governo atua a revisão da lei cera-nibia restritivo no compromisso ida a proteger direitos rússi jornalista cera. Transparência no acesso à informação é inegociável. Atamba Lamentação é vice-ministro do assunto parlamentar Adéritu Guatetem. O Parlamento Nacional precisa pelo órgão de comunicação sira a tudo o que ele explica ao público. Quando há índice e liberdade de imprensa timor-leste nian no Betún carrega também a intervenção política e a independência na liberdade de jornalistas iranian. Quando há liberdade de imprensa em índice no Betún Rossi 10 20. Senhor deputado o senhor belbolo diretor RTT-LEP diretor Tatoli agência estatal nian mai para o russo carrega em uma ruma a pressão para ser minha política redação liberdade da editorial para a turma-leste carrega intervenção política ruma para a para em uma lavela colia liberdade de imprensa e a entidade do Oin Houtemene belbolo senhor diretor José Belo belbolo senhor diretor Manuel Manelito e a Tatoli belmai o russo será tanzame que índex no Tung e a 2024 governante ruma a minha carrega ruma a intervenção em uma política relacional também sai macas ou Tung macas los os 10 20 quedas quando o luka pass los carrega tamba circular e da sa hospital nacional guido valer chamando Obama influencia índex 20 ou 20 interessados los BAMI para dar o sida então entidade que fornece índice nos e a constituição retela liberdade imprensa na expressão assegura nesta direito fundamental para EMA ROTU ROTU tamba né jornalista e Timor Leste tem que reta no espaço para aturral o serviço o independência Adriano Verdeal Jaime dos Santos GEMEN ROTU 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 ROTU